Olá, eu sou o professor Fábio, professor da disciplina de filosofia. Seja bem-vindo à nossa segunda aula no conteúdo de moral. Na aula passada, nós estudamos o conceito de moral, a etimologia da palavra moral. Na aula de hoje, nós vamos estudar os tipos de moral, como que a regra moral vai se aplicar a determinado tipo de pessoas dentro da sociedade. O nosso conteúdo como diversas formas de interpretar a moral de acordo com as suas características como pessoa individual. Retomando um pouquinho a aula passada, a palavra moral é derivada do latim morales, traduzindo a palavra morales do latim. Então, nós temos a palavra moral aqui. O significado, então, é comportamento adequado de alguém dentro de uma sociedade, dentro de uma cidade, né? Para ficar mais claro para vocês. Então, esse é o significado de moral. É o nosso comportamento adequado dentro de uma sociedade. Geralmente, nós ouvimos muito, no nosso dia a dia, né? Alguém chamar a outra pessoa sem moral. Geralmente, numa discussão ali, a pessoa fala assim, ah, você não tem moral para falar comigo. Ah, você não tem moral para me cobrar tal coisa. Mas, realmente, está correto chamar uma pessoa sem moral? Dizer que uma pessoa não tem moral? A resposta é não, tá? Não existe uma pessoa sem moral, sem moral, para dizer que ela tem moral ou não tem moral. Por quê? Porque todo cidadão que está inserido dentro de uma sociedade, consequentemente, está inserido dentro de uma moralidade. Que foi o caso do exemplo que eu dei aula passada, da nuvem, tá? Então, se eu estou inserido dentro de uma sociedade, dentro de uma cidade, então, eu também estou inserido dentro de uma moralidade. Então, não é correto chamar uma pessoa sem moral, tá? Mas, qual que é a forma correta, então, de chamar uma pessoa que atenta contra a moral e os bons costumes, né? Isso aí nós vamos estudar na próxima aula, que é o campo da ética. Isso aqui, sim. Aí, a gente pode julgar uma pessoa eticamente correta ou uma pessoa eticamente não correta. Então, a moral, normalmente, é exposta sobre preceitos e, muitas vezes, expressa como norma de proibição e permissão. Ou seja, essa proibição e permissão aqui, quando você está dentro de uma cidade, você também está inserido dentro de uma série de proibição e permissão. Então, quando alguém fala assim, você não tem moral, isso está errado, porque ela está inserida dentro de um contexto ali. Ela está inserida dentro de uma proibição e de uma permissão. Então, não existe uma pessoa sem moral. Existe uma pessoa antiética, tá? Então, por que não existe essa pessoa sem moral? Porque, como eu acabei de explicar, quando você faz parte de um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas, ele tem as suas regras próprias, tem as suas características próprias. Então, né, automaticamente você vai ter que cumprir algum tipo de regra aqui. Uma regra, por exemplo, respeitar a ficha do preferencial, a fila do preferencial, né? Não entrar na frente do outro, quando estiver na fila. Isso são regras sociais que já está estabelecidas e todo mundo vai cumprir. Se você não cumpre, então você vai sofrer as penas ali das pessoas que convivem nesse espaço. Dentro de uma sociedade também, nós temos três tipos de moral. Ah, as regras morais. Então, existem três tipos de moralidade dentro de uma sociedade. Por que essa definição? Porque nós temos pessoas com características diferentes. Nós temos pessoas com condições diferentes. Nós temos pessoas com etnias diferentes. Mas as regras vão se aplicar a todas elas? De certa forma, sim. Porque quando você chega numa casa nova, você tem que respeitar o ambiente ali. Então, nós temos a moral, como regra suprema. Nós temos a regra imoral. E também nós temos a regra amoral. Tem a definição de cada uma. A moralidade, né? Que existem três tipos de moralidade, né? Então, nós temos aqui uma pessoa moralista. O que é uma pessoa moralista? Que age de acordo com as regras e as normas sociais. Não é uma pessoa que age corretamente com as normas, né? Não fura a fila. Não ocupa o espaço da fila preferencial. Não fura o sinal vermelho. Não suborna um policial. Sabe? Ele é uma pessoa que realmente se comporta de forma moral dentro da sociedade. Então, ele não vai se comportar de forma que vai fingir, vai ferir as regras morais e os bons costumes. Então, isso aqui é uma pessoa moralista. Que realmente cumpre as regras estabelecidas na moral. Na cidade ali, no seu bairro e assim por diante. Isso é uma pessoa moralista. É uma pessoa imoral, né? A palavra existe, mas ela é muito pouco aplicada no nosso dia a dia. Então, o que é uma pessoa imoral? Que desconhece uma regra social de uma determinada sociedade local. Isso aqui se aplica muito aos estrangeiros, né? Tanto o estrangeiro que está vindo para o nosso país, também como nós somos estrangeiros em outro país. Então, quando nós chegamos em uma determinada sociedade, determinada cidade, estado ou bairro, nós temos o quê? Um desconhecimento dessas regras. Nós não sabemos o que eles acham correto. Nós não sabemos o que eles acham correto. Então, esse imoral aqui se baseia muito de não conhecer essas regras. Então, se um chinês vem para o Brasil e ele não conhece a nossa etnia aqui, não conhece as nossas regras, ele pode, por exemplo, pensar que determinado ato é moral porque lá na China, para ele era normal. Então, se para ele era normal, ele vem aqui para o Brasil e aplica isso no dia a dia. E aqui, para nós, isso não é legal, né? É antiético, mas ele não vai se tornar uma pessoa sem moral. Ele vai se tornar uma pessoa imoral porque ele não conhecia que essas regras, para nós, ela é uma proibição, né? Por exemplo, beijar uma mulher à força ou um homem à força é atentar contra a regra. Então, vamos supor um exemplo. Digamos que na China seja normal uma pessoa dar um selinho na outra como forma de cumprimentar, né? Aí, ele vem aqui para o Brasil e aqui no Brasil, nós sabemos que na regra não é bem assim, né? Chegar e dar um selinho no outro, né? Aí, ele vem aqui e tenta fazer isso como se fosse normal, se baseando que ele, para ele lá na China é normal. Aqui, nós vamos começar a julgar ele porque esse ato não é legal. É antiético, né? Está atentando contra a nossa moral que é respeitar a sua integridade física. Então, nós vamos julgar ele de acordo com a imoralidade. Porque imoralidade aqui é o fato de você não conhecer as suas regras, as regras na qual você acabou de ser inserido. Quando você passa a conhecer, então, essas regras aqui, aí você vai se adentrar 100% dentro dessas regras que nós estabelecemos aqui. Se você não cumpre ou se você cumpre, você é uma pessoa ética ou antiética. E uma pessoa amoral? Uma pessoa amoral são pessoas que não têm capacidade de julgar o que é certo e o que é errado. Isso se baseia muito em crianças, bebês e também pessoas com deficiência mental, que não sabem o que é certo, o que é errado. Se, por exemplo, um bebê de 3 anos, né, pega a bala do coleguinha, a gente não vai julgar essa criancinha como uma pessoa antiética. Também uma pessoa ética, porque ela desconhece essas regras. Nós só passamos a conhecer as regras com o dia a dia, quando nós vamos desenvolver a nossa capacidade mental, física e assim por diante. Então, a criança que não sabe o que é certo e não sabe o que é errado, então, essas regras não são aplicadas a ela, porque ela é uma pessoa amoral. Amoral aqui no sentido de que não desenvolveu a sua capacidade de saber o que é certo e julgar o que é certo e o que é errado. Então, isso se aplica também a pessoas com deficiência mental, né. A sua estrutura mental ali, ela não é adaptada para poder julgar o que é certo e o que é errado. Então, a gente não julga. Até mesmo as nossas leis não julgar uma criança de 3 anos porque roubou ou pegou a bala do coleguinha. Nossas leis não vai julgar uma pessoa com deficiência mental no mesmo rigor que uma pessoa da sanidade mental 100%. Então, nós temos aqui, então, a regra moral, que é aplicar, então, o não julgamento dessas regras morais em pessoas que não desenvolveu ainda o seu raciocínio pleno de o que é certo e de o que é errado. Tá? Bom, por hoje é só. Eu aguardo você na nossa próxima aula de ética. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.